Será que essa skin aqui, a nova M4-1S Fade, foi um total fracasso? Ou será que a Valve sabe o que tá fazendo? Bom, desde que o Arsenal foi lançado no CS2, o assunto principal tá sendo ela, a nova M4 Fade. A skin que, no começo, todo mundo tava passando mal pra tentar pegar. Só que agora parece que todo mundo tem uma dessa. Menos eu, né? Óbvio, eu não dou sorte de jeito nenhum. Nesse vídeo, eu quero analisar o mercado de skins nesse momento importante do CS2, que é o momento pós-checada do Arsenal, entender o que aconteceu com os preços das principais skins do passe de batalha, como a M4-1 Fade, a WPC Mic, essa casinha aqui, e os chaveiros também, obviamente, que são uma grande parte aqui dessa atualização, que eu já tenho que deixar bem claro, confundiu muita gente logo de cara, já que as pessoas achavam que as skins Covert, as skins de raridade vermelha, eram bem mais raras e deveriam custar bem mais do que, na realidade, elas devem custar. E explicando de uma forma bem rápida, as coleções de skins do Arsenal, quando você gasta as suas estrelas nelas e tem o direito a ganhar uma skin, vão te dar uma chance, mais ou menos, de uma a cada 781, de dropar um item vermelho. Ou seja, a cada, em média, 781 vezes que as pessoas abrem essa coleção de skins da M4-1 Fade, uma dessa é produzida. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Muito bom trabalho, Sopar. Muito bom trabalho, Sopar. Muito bom trabalho, Sopar. E eu tenho certeza que, pelo menos de maneira subconsciente, assim que lançou a M4-1S Fade, as pessoas relembraram na memória do valor que a WP Fade tinha no seu início e basicamente colocaram a mesma etiqueta de preço na M4 Fade, digamos assim. E bom, essa WP aqui, apesar de não ser a minha favorita, sem dúvidas, agrada muita gente. E quando ela foi lançada, as primeiras vendas no mercado da comunidade da Steam foram em torno de 10 mil reais. Só que tem uma coisa, a WP Fade tem uma raridade um pouco diferente do que a nova M4-1S Fade. Já que, diferente da M4, que dropa uma vez a cada 781 aberturas, na teoria, a Up Fade, que era a skin coverage da coleção Control, lá da Operação Broken Fang, só dropava uma vez a cada 3.756 vezes. O que faz a WP Fade ser quase que 5 vezes mais rara do que a M4-1S dessa mesma família. Ou seja, não faz sentido nenhum se a WP Fade custa 10 mil. Não faz sentido, então, a M4-1S Fade custar esses mesmos 10 mil reais, por exemplo, já que ela é 5 vezes mais comum, 5 vezes mais normal. E o bizarro é que aconteceu o seguinte, bom, lembra que eu falei que no começo a WP Fade vendia pelos seus 10 mil reais, realmente, né, até hoje ela tá perto de 10 mil. Então, acho que aqui que é o grande fracasso, realmente, dessa história, né, a M4-1S Fade estar vendendo por 10 mil no começo. E as pessoas estavam achando que, realmente, esse item valia isso tudo. Muita gente tava me oferecendo, no Instagram, acho que dezenas, cara, talvez umas 50 M4-1S Fades no Brasil estavam disponíveis ali nos primeiros dias de arsenal. As pessoas estavam dropando ela numa velocidade muito mais rápida, numa quantidade muito maior do que a WP Fade. E eu me lembro bem, na época que teve a operação que veio a WP Fade, ela era meio rara, digamos assim. Bom, resultado, as pessoas começaram a perceber que a M4-1S Fade tava sendo produzida de uma maneira muito grande e, rapidamente, ela caiu de 10 mil pra o preço lógico, 2 mil reais, na minha opinião, tá? Na minha opinião, o preço lógico pro M4-1S Fade deveria ser 2 mil reais. Sim, essa skin realmente desabou de valor. E quem tava tentando vender por 5 mil, já não conseguiu, passou um dia, 4 mil já não dava, 3 mil não dá mais pra vender, daqui a pouco, ou você vende por 2,500 ou o preço vai acabar caindo pra 2 mil. Essa é a minha previsão pro curto prazo. Particularmente, não comprei nenhum M4-1S Fade até o momento, então, se o preço for pra cima ou pra baixo, tanto faz pra mim. De forma alguma eu tô tentando manipular o preço desse item, mas é um fato. Realmente, é uma camuflagem bem antiga, só que tá numa arma que as pessoas gostam e ela raipou bastante, mas o preço desabou. Cara, pra mim, foi um fracasso. Quem pagou ali 10, 7, 5 mil reais na M4-1S Fade, ou quem simplesmente dropou ela enquanto tava valendo esse preço e viu o preço derreter, tá muito triste nesse momento. Na minha opinião, outra coisa que explica todas as pessoas, ao mesmo tempo, nos primeiros dias, estarem tentando pegar a M4-1S Fade, é o fato que ela só dropa em Factory New e Minimoware, até no máximo 0.08. Ou seja, se você tiver que escolher entre uma dessas 3 coleções de skins pra gastar as suas estrelas, sabendo que a M4-1S Fade tem 90% de chance de você pegá-la em Factory New, é um fator a mais também pra você ir aqui, ao invés de ir, por exemplo, nessa coleção, que pode vir uma Opsemic, Battle of Scard, com float todo cagado, ou AK, né, toda desgastada. Só que essas duas skins em Factory New estão se provando serem itens bem caros, elas estão na casa aí de 8 mil reais na Steam, mas olha, aqui eu falo pra vocês tomarem muito cuidado, tanto na AK, Beabá dos Monstros, quanto na Opsemic, existe o outro lado da moeda, né, que você pode pegar essa skin bem desgastada, ou veterana de guerra, e não vai custar tanto, é claro. Só que assim, em Factory New, os registros de venda aqui também, ó, 9 mil pela AK, isso simplesmente também pela quantidade do mercado, né. Mas reparem que os números estão começando a se igualar e tá ficando mais saudável, temos 6.500 M4S Fades pela database, 2.800 AK, as pessoas tão mudando realmente o foco delas pra essa AK, já que tá sendo a skin mais cara dentre as Coverts, e a Opsemic continuou sendo a mais rara, só 929 geradas. Aqui no Buff, que é o Marketplace da China, a M4S Fade tá nos 3 mil reais, enquanto as outras skins Coverts realmente tão bem mais caras. Então assim, o meu último conselho é, se você quer realmente abrir Operação de Skins, acho que não vale a pena abrir M4S Fades, talvez você já entendeu, né, o intuito desse vídeo até aqui. Só que tem algo melhor ainda pra você gastar suas estrelas, indo bem direto ao ponto, que são os chaveiros, tá? Esse chaveirinho aqui tá valendo uma nota, tá valendo mais do que os chaveiros Coverts, dependendo do Pattern, se tiver um Pattern bom. A casinha, que tá na raridade abaixo, se tiver um bom Pattern, pode valer mais também do que esse chaveiro, do que os chaveiros Coverts. Então aqui tudo tem raridades, tem os seus Patterns específicos. E de acordo com esse site aqui, que é o CS Roya, você vai ter um retorno sobre o seu investimento muito maior, gastando as estrelas nos chaveiros do que nas coleções de skins ou nos stickers. E o pior, pior, pior jeito de gastar as estrelas é na Jiggle Blue Jam. Já que ela não vai vir Blue Jam, não sei que você tenha uma sorte infinita. Não, brincadeiras à parte, até tem alguns brasileiros que tiveram sorte de dropar Jiggles Blue Jams, tipo essa que eu comprei, que tem o terceiro maior pattern do mundo. E se você aí tá com o M4S Fade, porque eu sei que bastante gente tá com uma dessa e não sabe exatamente o que fazer, eu diria o seguinte, meu amigo. O Arsenal, aparentemente, tá aqui pra ficar. E a M4S Fade tem a tendência de só diminuir de valor, porque as pessoas possivelmente vão continuar gastando estrelas e continuar abrindo a coleção Sport & Field e tentando pegar a M4S Fade, simplesmente porque é uma skin chamativa, brilhante e ainda tá bem cara, né? A Valve já planejou isso daqui antecipadamente, tirando a Jiggle Restricted, que vai parar de dropar daqui a 80 dias. Todas as outras skins e chaveiros e adesivos vão continuar dropando e a Valve quer que esses itens fiquem abaixo de 10 mil reais para as pessoas continuarem vendendo eles no mercado da comunidade da Steam e ela continuar recolhendo as taxas. Portanto, eu penso que foi uma jogada de marketing, aumentar a chance das skins covers caírem, aumentando assim a oferta delas no mercado e controlando os preços, não deixando explodir, passando de 10 mil, já que não vende na Steam skin acima de 10 mil por causa do limite, lembram? A Valve quer manter os players comprando passes, abrindo chaveiros e skins e vendendo esses itens de centenas ou no máximo milhares de reais no próprio mercado da comunidade da Steam. Tá aqui a informação que vocês precisavam saber, gastem as estrelas de vocês do jeito que vocês quiserem, eu já sei no que eu vou investir daqui pra frente, não quero saber de M4-1s feita porque ela não vem pra mim mesmo. Próxima vez que eu voltar aqui, eu vou gastar todas as minhas estrelas em chaveiros. A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto, falou!